Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que estiveres a ver este vídeo, esta live, e bem-vindos aqui a mais uma das nossas lives. Oi, Teresa, já te chamo. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente está aqui a falar sobre autoconfiança. Um tema tão, tão importante. E que nós às vezes pensamos que precisamos ter a confiança toda nas costas para começar a fazer alguma coisa. Mas hoje vamos estar aqui a desconstruir isto um bocadinho. E vou ter aqui comigo uma pessoa muito especial para mim. E que teve um grande impacto no meu processo. E vocês já vão perceber como. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, João. Já tenho saudades tuas. Não sei se... Ok. Oi, espera. Oi, oi. Começa sempre ao contrário. Ainda não percebi como é que isto se faz. Alô. Antes de entrar na live, se calhar experimentas abrir os stories a ver se a câmera está ao contrário ou se está virada para ti. Já experimentaste fazer isso? Não. Experimenta. Experimenta na câmera normal do telemóvel e vira ao contrário. Experimenta na câmera dos stories e vira ao contrário. Até a próxima. Nossa próxima live. Vamos ter outra. Pois mesmo. Olá, estás boa? Olá. Oi, e tu? Também. Tenho saudades tuas. Ah, mas também. Mas pronto. Deixamos estas conversas para off, não é? Exato. Em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o meu convite para estar aqui, aqui a falar sobre a autoconfiança, que eu sei que é, assim, uma coisa muito desafiante no teu processo, e não estar aqui a falar um bocadinho sobre isso, na esperança também de inspirar outras pessoas aqui no seu processo de autoconfiança. Mas antes de começar aqui a falar, vou pedir que te apresente, ok? Eu sei que já estiveste várias vezes no meu Instagram, eu também me vou apresentar para quem vem do teu Instagram, mas vou pedir que te apresente para ficar aqui na live, gravada a tua apresentação. Eu sou a Tereza, sou psicóloga clínica, mas como eu costumo dizer, antes de ser psicóloga e antes de ser qualquer coisa, sou um ser humano, não é? Tal como tu, Petra, como qualquer uma de vocês que esteja aí a assistir-nos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que também tenho os meus desafios, que também tenho a minha história, que também tenho as minhas inseguranças, os meus medos, as minhas dores, às vezes, as minhas inseguranças, as minhas conquistas, os meus sonhos. E, portanto, também tenho uma vida de altos e baixos, como qualquer um de nós, apesar de ser psicóloga. Portanto, isso não nos torna imunes, não é? Nós somos seres humanos, tal como qualquer pessoa que está aqui. E que, lá está, nem sempre foi, teve uma relação boa com a autoconfiança, nem sempre confiou muito em si, mas continuou a viver esse processo. Porque uma coisa que vocês vão perceber é que isto não é um evento que acontece e, bum, baixou a autoconfiança, não é? Então, trabalho para a vida toda, como autoconfiança, não é? E nunca acaba. E nunca acaba. Nunca acaba. Por muito que as coisas mudem, por muito que as coisas aconteçam. E o Estado de Fala é muito importante que essa parte do processo, vai haver momentos em que nós nos vamos sentir muito confiantes e vamos acreditar muito em nós, e depois vai haver momentos em que, às vezes, por motivo nenhum, nós perdemos ali a confiança toda, achamos as piores pessoas do mundo, do género, não, afinal não sou capaz, afinal não consigo fazer isto. E é mesmo, é pá, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, e é preciso literalmente confiar no processo. Portanto, para quem não me conhece e possa estar a ver aqui do Instagram da Teresa, o meu nome é Petra Tavares e, como a Teresa disse, sou um ser humano. E sou um ser humano, sou um ser humano, que gosta muito de partilhar, e gosta muito de viver, e gosto muito de estar, e gosto muito de falar com pessoas. E é isso, hoje não me vou definir como psicóloga, não me vou definir como nada, sou um ser humano como qualquer outro. E estou aqui hoje porque estou a convidar os psicólogas que trabalham comigo na minha equipa para conversarmos aqui sobre temas que eu sei que tocam a todos, mas principalmente para que todos percebam que os psicólogos são humanos. Nós na semana passada estivemos aqui a falar com a Ana sobre a autodescoberta, e o poder sobre a autoconhecimento e a autodescoberta que teve na vida dela. E hoje me estarei aqui a falar sobre a autoconfiança, porque eu sei que cada uma de vocês tem a vossa história, e sei que isso pode ajudar outras pessoas também a perceberem que nós somos psicólogas, mas somos humanas, temos as nossas vivências, temos as nossas técnicas e as nossas estratégias e o nosso conhecimento, mas como diz uma frase muito famosa, que podes ter recolhido todas as técnicas, ou tem todos os conhecimentos, todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, ser simplesmente outra alma humana. Então vocês tenham-nos como psicólogas no consultório, nós aqui somos almas humanas a procurar tocar outras almas humanas. Esta é a segunda live que eu voltei a fazer a semana passada com pessoas aqui no meu perfil, e ali não me fazia sentido eu ter aqui outras pessoas que não começassem por vocês as sete, acho que são sete, sim, são sete, por vocês as sete aqui comigo, a partilhar vida e a partilhar propósito com as pessoas. Então, e temos as nossas psicólogas também. Pô, meu Deus, não sei o que é que seria de mim se não ia ser em terapia. Não estaria aqui com certeza. E muito por causa deste processo de autoconfiança também. O palco hoje é teu, mas eu depois também vou falando aqui um bocadinho sobre o meu próprio processo de autoconfiança. Ah, não, hoje é teu, hoje é teu. Sobre o meu processo de autoconfiança, e depois vou ver também onde é que vou encaixar aqui um papel muito importante que tu tiveste na minha vida. Mas já chegamos aí, ok? E boa noite a todas as lindas e maravilhosas que estão aqui a chegar e que nos conhecem. Teresa, para começarmos aqui então no tema, o que é que é autoconfiança para ti? Oi. Sabes que eu tenho uma vida de autoconfiança? Que eu não sei se é... Pronto. O que é que eu percebi no meu processo, e no processo das pessoas que eu acompanho, e por isso é que eu acho que a autoconfiança não é só aquilo... Talvez nós achamos que é. Que é eu sentir que eu sou capaz, eu acreditar nas minhas competências, nas minhas capacidades, eu acreditar que eu sou capaz de fazer coisas. Eu acho que não é só isso. É isso? Mas é também... Sabes, é quase como... Eu sinto que a autoconfiança é algo que se constrói, é uma construção. E é um bocadinho como qualquer relação que nós tenhamos, nós temos que construir a confiança naquela relação com aquela pessoa, nós temos que aprender a confiar naquela pessoa. Então nós não podemos querer confiar em nós se nós não mostramos que nós somos de confiança nós mesmos. se nós não estivermos lá para nós. O que eu quero dizer com isto? Eu acho que é muito fácil, não necessariamente fácil para toda a gente, mas acho que é mais fácil confiar em nós quando tudo corre bem, quando nós somos bem-sucedidas, quando nós até arriscamos, e isso é super desafiante, mas mostramos a nós mesmos que somos capazes, isto desenvolve a nossa autoconfiança, mas não é só isso. E quando não corre bem? Porque, repara, a vida é feita de altos e baixos, é feita de desafios, é feita de obstáculos, vão surgir desafios, vão surgir coisas que não vão correr bem, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos ser imperfeitas em algum momento. Então, quer dizer, nós somos confiantes quando tudo corre bem, mas depois e aí, como é que é? Então, se nós nos abandonarmos nesse processo, nesses momentos em que não corre bem, nós estamos a destruir a nossa autoconfiança. Nós não estamos a mostrar que estamos ao nosso lado, nós não estamos a mostrar que podemos contar connosco, eu acho que muitas vezes nós temos um medo gigantesco de errar, de falhar, de sermos imperfeitos, porque isso vai trazer um desconforto tão grande, vai trazer emoções muito difíceis de lidar, e nós não confiamos em nós para estar ao nosso lado nesse momento, e que nós temos recursos para lidar com isso. Então, eu acho que no meu processo, isso tem sido muito importante, eu não me abandonar nesses momentos, ou seja, não só o arriscar, sabendo que pode correr bem ou pode não correr bem, mas é também o que é que eu faço a seguir, que é se corre bem ou celebro, se não correr bem ou o que é que eu faço com isso? Como é que eu estou ao meu lado nesse momento? Porque isso também faz uma diferença nessa construção, nessa autoconfiança. Não sei se faz sentido para ti, mas isto é algo que eu tenho. Mega sentido. Porque, e às vezes é mais fácil nós pensarmos isto na relação com o outro, como é que eu confio no outro, como é que eu desenvolvo confiança com o outro, e como é que eu desenvolvo confiança comigo. E isso estavas a dizer, era super importante, porque quando nós falamos sobre autoconfiança, até estou a dizer um bocadinho do conceito técnico da coisa, a autoconfiança não tem muito a ver com entrar em ação, com fazer coisas que nós não acreditamos que conseguimos fazer, mas vamos lá e arriscamos aquilo dar certo, e aquilo potencia-nos, e faz-nos começar a acreditar que nós somos capazes, e faz-nos entrar cada vez mais em ação. Ou seja, na prática é isso. Mas aqui a autoconfiança não tem como desgrudar de todos os outros conceitos que nós também falamos, que é o amor próprio, que é a autocompaixão, é como é que eu lido comigo quando tudo corre mal. Porque há uma frase que eu gosto muito, que é a fé só é a verdadeira fé quando as coisas não estão bem. E eu trazendo isto para a autoconfiança, é autoconfiança, só é a verdadeira autoconfiança quando as coisas não correm bem. Porque é tão injusto para connosco quando alguma coisa corre fora daquilo que nós estávamos à espera, quando alguma coisa corre mal, quando nós cometemos um erro, quando o processo, as coisas falham e a vida é assim. Vamos errar mais vezes do que acertar, e vai falhar mais vezes do que acertar, mas quando acerta, acerta a grande. Na verdade é que o nosso processo é muito alto e baixo. E é tão injusto, se eu não acreditar em mim do género, imagina que eu faço uma coisa e aquilo não corre bem. E eu desconfio logo das minhas capacidades só por causa de uma coisa. É tão injusto. Será que essa autoconfiança é assim tão sólida, é verdadeira? Não. Não é, não é? E é um bocadinho aquela... Acho que muitas vezes eu vejo pessoas, e eu própria, acho que tinha muito... E ainda caio nessa armadilha, porque eu ainda estou no processo, e às vezes esta ideia vem cá de cima, só que eu já tomo mais consciência que ela está cá. Que é o quê? É nós acharmos que uma pessoa confiante... Se tu perguntar, o que é que tu achas que é uma pessoa confiante? Ai, é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que é corajosa, que arrisca, que faz, acho que acontece. E tu achas que essa pessoa... Tu não tem medo, não tem inseguranças? Só porque ela não parece ter, porque está a arriscar e a fazer? Não. Uma pessoa confiante, simplesmente, é uma pessoa que tem coragem de arriscar, sim, mas vai com medo, vai com insegurança, vai com dúvidas. Ela não está imune a isso. E mesmo com o tempo, essas inseguranças não vão desaparecer, simplesmente, tu cada vez mais confiando mais em ti, que tens recursos para lidar com as situações, que tens capacidade para... A segurança vai ter momentos... É aquilo que estávamos a dizer, há momentos de insegurança, há momentos em que nós vamos duvidar, não necessariamente porque algo que esteja a correr mal, mas ficamos... Será que eu sou capaz de fazer isto? Será que isto é para mim? Que é normal. Não é normal. Te disseste uma coisa agora, é mega importante, porque não é eu confiar que vai tudo dar certo. Não é eu confiar que vai correr tudo bem. Eu confio em mim, que eu vou conseguir lidar com as coisas, mesmo que não corram bem. Apesar de não correr bem, eu consigo. Eu vou continuar a acreditar em mim, porque eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu tenho competências, mas simplesmente há coisas externas, e há fatores externos, não há fatores externos, também temos de ter aqui a autoresponsalidade, e somos nós que construímos o nosso caminho, fazemos a nossa vida, mas não é que... Ai, não, eu sou do mundo, eu sou super mulher, eu consigo tudo e posso tudo, e acerto ao limite. Não, ok. Eu acredito que eu consigo, porque eu vou cada vez mais tendo validação ao longo do meu processo, que eu até consigo fazer as coisas, e que eu sou capaz, e quanto mais eu faço, mais eu confio, mas... E tu disseste uma coisa muito importante que eu nunca tinha pensado. Não é que eu confio mais, e eu pelo menos vejo isso em mim, não é que eu confio mais que as coisas podem dar certo, é, eu tenho cada vez mais estratégias para as coisas darem certo, e vamos ajustando ao longo do caminho, mas não é que eu confio mais que as coisas vão dar certo, é, eu sei que mesmo se as coisas não darem certo, eu vou conseguir lidar com as coisas, eu vou conseguir superar as coisas, eu vou conseguir continuar o meu caminho. Eu acho que também vem muito daí, que é, eu acredito que eu consigo superar mesmo o que não dê certo. É quase que há bocado estava a fazer as minhas, a planear, não é, o que é que, coisa que eu refleti isso, o que é que, o que é que era interessante neste tema, mas acho que uma coisa que me surgiu foi, é um bocadinho, se não der certo, é eu confiar em mim, para me reerguer, do que não der certo, da situação. E lá está, se eu confiar em mim para isso, e eu não me abandonar nesse momento, eu estou a fortalecer a minha autoconfiança, eu não estou a construir, agora estava a pensar, tu no evento do Miss In Key, deste uma analogia, de construir a casa sobre a areia, ou sobre a pedra, é um bocado disto. E é, se eu só confio em mim quando tudo dá certo, então estou a construir uma casa sobre a areia, quando vier uma tempestade, vai destruir a casa toda, porque não tem bons alicerces, vai à vida. Mas tu construíres uma casa com bons alicerces, com bons pilares, fortes, não é qualquer que temos o estado que tu vai abalar, que ele te pode abanar um bocadinho, mas não vai destruir a casa inteira. Então é um bocadinho isso, não vai destruir a nossa estrutura interna toda. Pode beliscar, pode fazer uma moça, mas nós cuidamos dessa moça, digamos assim. Muito bem, tocas um ponto também muito importante, que é a autoconfiança, mais do que naquilo que tu consegues fazer, em quem tu és. Porque vai haver momentos em que tu, se calhar, não vais conseguir fazer uma determinada coisa, por outras circunstâncias, mas quem tu és não muda. Então, se eu confiar em quem eu sou, o que é que me define, enquanto essência, isso é construir uma casa sobre a rocha, porque a rocha, ela não muda. A areia é volátil, eu hoje posso conseguir fazer, e amanhã não. Isso é muito engraçado, às vezes as pessoas pensam que eu sou a pessoa mais confiante do mundo, e tu própria me veja a me dizer isso, Eu sou essa pessoa que eu também chato. Eu já me dizia que eu sou a pessoa mais confiante do mundo, não, eu não sou muito confiante naquilo que eu faço, mas eu confio muito em quem eu sou. Eu sei que no momento em que aquilo que eu faço falhar, imagina que eu abro uma live, e a câmera vai errado, a live vai abaixo, ok, aquilo que eu fiz falhou, mas eu sei quem eu sou. Eu sou aquela pessoa que, ok, deu errado, vou tentar outra vez, não correu bem, vou ver as tuas estratégias, isso é quem eu sou. Então, se eu confiar mais do que naquilo que eu faço, se eu confiar em quem eu sou, aí eu consigo construir uma confiança mais sólida. É claro que eu posso acreditar para as minhas capacidades, naquilo que eu faço, naquilo que eu consigo fazer, a Purpose Academy Journal Live. Oh Ana, estás a entrar através da... Acho que a Ana está a entrar aqui. Lol. Destraí-me agora. Ana, muda a foto de perfil, não se vê bem logo ao tipo. Os acontecimentos não te definem. Exatamente, como a velha está aqui a dizer, não definem. Quem eu sou não muda. Tipo, eu mantenho uma mesma pessoa, então eu só consegui confiar em mim. Só que isto é uma coisa muito difícil. É um processo muito, muito difícil, ali que demora tempo, porque às vezes nós não temos paciência para esperar por este tempo, que é eu confiar em quem eu sou. Porque isso implica eu conhecer quem eu sou, que também não é uma coisa fácil. Sim. Sim. E é engraçado que eu acho que nós estamos numa época em que nós queremos tudo rápido, respostas rápidas, e o processo seja rápido. E confiar no processo implica ter paciência, ser gentil connosco, saber que não vai ser rápido, que não há fórmulas mágicas. E lá está a confiança, que está como na relação com o outro, se constrói ao longo do tempo. é a minha comigo também. E é um bocadinho o começar a dar pequenos passos, e não é grandes passos, é pequenos passos, que vão aumentar a nossa capacidade interna de lidar com os desafios, de saber, lá está, ao conhecermos, vamos conhecer-nos melhor, vamos saber o que é que funciona connosco, e como é que eu posso ajudar-me mais a enfrentar os desafios. Mas se eu não tiver paciência, eu vou desistir, eu vou continuar a saltitar, à procura de algo que me dê, uma resposta rápida, mas eu não vou agir. E vou continuar às vezes à espera de, ah, quando eu tiver isto, ou quando eu tiver aquilo, ou quando eu tiver mais confiança, eu faço. Não, tu precisas te sentir na pele, tu precisas te mostrar que tu és capaz para a tua capacidade, de lidar com a situação e de confiar em ti e aumentar. Porque se tu não faz isso, não vai acontecer, vais continuar parada no mesmo sítio e a não confiar em ti. Confiança vem depois, isso não vem antes de tu agires. Mas lá está, com pequenos passos. E, por causa destes pequenos passos, vou dizer, olha, estás a falar de, queria falar sobre como é que eu te impactei aqui, olha, agora vou partilhar como tu me impactaste, cá aqui um ponto importante. no dar os pequenos passos. Porque isso é uma coisa que eu percebi. Às vezes, nós queremos, achamos que temos que dar logo grandes passos. E não. Menos é mais. E neste caso, às vezes, menos é mais. Porque se eu não confio nada em mim, e eu me ponho a querer fazer um grande passo, que me tira muito da zona de conforto, eu vou voltar para aquilo que para mim é familiar, eu não vou arriscar. Porque a nossa mente não foi feita para nos fazer felizes, foi feita para manter a nossa sobrevivência. Então, tudo aquilo que é desconfortável e que nos é percepcionado como ameaçador pela nossa mente, ela volta a pôr-nos aqui no que é que é familiar. Tipo, não, fica aqui quietinha e aqui estás bem. Porque ali não sabes o que é que vai acontecer e não sabes se vais conseguir lidar com aquilo. E, às vezes, nós queremos muito viver algo e algo que me aconteceu com a gente quando estava nas redes sociais foi que eu queria estar aqui, eu queria partilhar, eu queria contribuir, mas algo me bloqueava. E, de uma vez, perguntaste-me olha, mas para o que é que isto significa? As publicações, esta exposição, o que é que isto significa para ti? E qual foi o clique que isto me fez? Espera, isto tem a ver com a minha história. Isto tem a ver com feridas emocionais minhas que estão a vir à tona. Estou aqui a ser cutucadas sempre que eu apareço aqui. Isto está a mexer com coisas minhas, está a ser gatilho para mim. Então, eu acho que isto de dar pequenos passos é porque, às vezes, nós temos que respeitar. O processo de construção da autoconfiança implica respeitar a minha história. Implica respeitar o meu tempo, o meu timing, o meu ritmo. Eu não posso querer acelerar, é quase como uma borboleta. Ao contar no casul, se tu fores lá abrir o casul para tentar desabressar o processo, não vai funcionar. Ela não vai sair de lá a voar. Ela precisa daquele tempo de maturação, ela precisa daquele tempo. E depois, quando estiver no seu tempo, ela vai sair do casul e ela vai voar. É a mesma coisa connosco. Nós precisamos de respeitar o nosso ritmo e o nosso tempo, mas agindo, porque se nós não agirmos, não nos mostramos a nós mesmas que nós somos capazes. Então, é um bocadinho este equilíbrio. Faz sentido? Eu estou aqui a ouvir-te, eu estou a pensar, eu gosto tanto de te ouvir. Tu traz-me uma paz. Juro! Sério, tu és uma paz. Tu és uma paz. Olha, se uma paz as minhas fontes não me caem... Não faz mal, faz parte do... Mas desculpa, é as imperfeições da vida. Eu tenho orelhas pequenas as minhas fontes. Mas, a sério, ouvir-te é uma paz. A forma como tu falas disto e uma coisa que eu gosto e me senti e que já podes recolher isto para a tua validação positiva é... Epá, tu tens uma forma de falar sobre as coisas diferente e que consegue tocar tanto. A sério. Tu... Epá, eu gosto muito de ti, a sério. Não, isto é um parênteses porque... E olha, estão aqui a concordar comigo, a sério. Tu és uma paz e a forma como tu chegas e a forma como tu conectas e tu és tão necessária. A sério. Esperanto, continua. Mas podes recortar este texto da live e guardar nos teus favoritos, está bem, para te lembrares. A verdade, isso aqui é uma coisa muito importante. A autoconfiança só se desenvolve com a exposição a muitas inseguranças e é 100% verdade. E o que tu estavas a falar traz também mais uma coisa que é a exposição que eu preciso se calhar não é a mesma exposição como tu precisas. E tu saíste das redes sociais não tão tempo mas o que é que tu andaste a fazer nos bastidores, não é, mulher? Andaste a expor a tortinha direito. Então, tu não tiveste parada, tu tiveste a expor e isto que eu acho é muito importante, é respeitar a nossa história, é respeitar o nosso timing. Quando estavas a falar sobre a questão de nos expormos às vezes a coisas que já nos fazem muito sofrimento, é um bebê. Eu penso logo naquela analogia do bebê entrar na água pela primeira vez. Tu não vais pegar no miúdo e pronto, atira. Há pais que tiram assim de choque, não é? Porque ele tem esse tratamento mas ele precisa de ser habituante porque senão se ele vai com um tratamento de choque e aquilo corre mal ele fica com medo ainda maior de entrar. Se ele for bocadinho a bocadinho e percebendo que isto não é assim tão mal afinal, isto não é assim tão perigoso. Vais ganhando confiança e vais conseguindo desporto. Estás fazendo passos sobróveis. Exatamente. Eu vou-me adiantando mas vou sair da zona de conforto mas vou pondo um pezinho dentro da água. Ih, espera, isto aqui até é bom, isto até é ok. Não me está a acontecer nada, não estou a morrer. Portanto, nós acho que às vezes não temos esta sensação. Eu pelo menos tinha muito que é se eu arriscar e correr mal é quase como se fosse tipo, é uma ideia um bocado fatalista do género. Eu não tenho como recuperar disto. Eu não tenho como dar a volta. Tipo, se eu errar eu vou ser a falhada para sempre. Tipo, não vou sair daí. Isto é um bocadinho esse pensamento não. Tu podes corrigir. Tu podes reparar a situação mesmo que és. Mesmo que não corra bem tu podes fazer diferente uma próxima vez. Tu podes aprender a partir daquilo que correu mal da outra vez. Não estar ali com o chicote de isto correu mal eu sou uma falhada. Não. É transformar culpa e vergonha em autorresponsabilidade. Em responsabilização. Ok. Isto correu mal. Pronto. Certo. Eu estou-me a sentir super mal. Vamos ser honestos connosco em relação ao que estamos a sentir. Ok. E agora? Faço o quê? Com isto. O que é que eu quero fazer com isto? Como é que eu vou fazer diferente a próxima vez? Ou o que é que eu preciso fazer diferente a próxima vez? Acho que é muito triste. Mas entre si mesmo. eu não sei se pedi da pergunta porque estavas-me a falar. Eu não sei. Eu não ouvi-te falar. Também podes falar qualquer coisa e para mim vai estar sendo certo. Como é que foi para ti este processo? Porque eu conheci-te eu conheci-te lagarto. Para seguir bem, não é? Sim. Em 2021. E tu tens vindo a ter um um processo muito bonito. E uma coisa que eu me entendi é que tu respeitas muito o teu caminho. Não é fácil fazer isso. Eu sei. Então gostava que falasses um bocadinho como é que é a tua relação aqui com a tua confiança? Como é que foi o teu processo? Como é que é o teu processo? Como é que tu te vees neste sentido? Sabes que é engraçado. Sabes que eu num destes dias estava a falar com uma amiga porque eu estava a ter uma crise existencial com esta live. exatamente porque vai ao de cima o quão desafiante é esta relação com a minha autoconfiança? Ainda cá está. É um processo. Lá está. E eu estava a falar com ela que dizia que eu não sei se eu sou a melhor pessoa para ir falar sobre isto porque eu às vezes sinto que ainda não confio assim tanto em mim para chegar aqui e ter autoridade a falar sobre o assunto. E foi engraçado porque ela vira-se para mim e diz-me assim mas ô Teresa se tu não confiastes nada em ti tu estavas a fazer as coisas que tens feito. É porque fez alguma coisa em ti, certo? É um bocadinho isso que é às vezes não é preciso ter uma confiança enorme e eu acho que foi que isso me tem ajudado porque eu parti de onde eu estava e fui dando estes pequenos passos. Por exemplo antes de tu me conheceres antes de estar nas redes sociais porque eu não tinha sequer Instagram eu tinha Facebook pessoal com o Instagram não é? Tinha toda a gente a chantear mas não querias redes sociais não querias Instagram não vou lá fazer nada. Enfim mas eu nessa altura passava por algo algo com que eu sempre me debati foi a minha ansiedade e aqui alguma ansiedade também aqui nesta exposição ou seja no estar em grupo no estar com outras pessoas e em 2020 eu era aquela pessoa eu não aparecia eu não conseguia sequer assistir por exemplo se eu me inscrevesse num curso num workshop e na altura estávamos na pandemia portanto era tudo online eu não conseguia inscrever nada que eu tivesse estar assim de forma assíncrona na aula eu tinha que ter a gravação só e eu via a gravação tal era o medo da exposição mas depois comecei a dar pequenos passos e o meu pequeno passo tolerável que eu dei foi um micro passo que foi ok eu vou estar no zoom com a câmera fechada e depois foi eu estava no zoom com a câmera fechada mas eu não saí da aula sem dar um feedback por escrito no chat e depois entretanto entrei no meu primeiro programa de coaching assim desenvolvimento pessoal e aí foi tipo um bocadinho terapia de choque porque de repente foi chegar lá e foi ok zoom tens de estar com a câmera ligada tens de ligar o micro tens de falar mas foi aí que eu comecei mas foi aí que eu comecei porque foi também e acho aqui um ponto importante do meu processo e que acho que é um pilar muito grande em confiarmos em nós e em quem nós somos é o ambiente os ambientes em que estamos aquele foi o primeiro ambiente em que eu estive e foi um ambiente que me deu muita segurança porque eu comecei a expor-me eu comecei a ser mais eu comecei a receber um feedback positivo comecei a perceber que eu podia ser eu depois foi depois entrei nas redes sociais para mim era um desafio gigantesco foi as tuas mentorias portanto foi outros ambientes que eu me fui colocando e que foram necessários para eu confiar que eu podia ser eu e que eu conseguia fazer coisas e que eu conseguia agir eu conseguia ir atrás daquilo que eu queria e pronto e agora aqui estou eu a Teresa que não conseguia estar sequer em direto no Zoom agora vai a encontros presenciais e obrigo-me e aqui é mesmo eu obrigo-me porque a vontade assim a vontade é grande porque às vezes é eu quero muito estar com estas pessoas eu quero muito ir a este evento tipo vão falar sobre algo que eu quero muito ouvir mas depois quando eu penso e caramba vai estar tanta gente e caramba e se me julgarem e se isto e aquilo e se não gostarem de mim enfim mesmo que sejam pessoas que eu conheço eu fico nervosa com isso só que elas estão eu obrigo-me a ir porque eu sinto entusiasmo mas sinto medo isto é um ponto importante quando nós sentimos entusiasmo e medo normalmente nós estamos no caminho certo isto é uma coisa que eu tenho a aprender porque se tu não sentes entusiasmo nenhum mas se sentes entusiasmo e sentes medo esse medo não está a dizer para não ires a vez que estás a dizer o cõe portanto aquilo é para ti muitas vezes é isso que eu sempre com medo me estava a dizer e comecei a obrigar-me a ir e o mais incrível é que eu chego no início eu vou assim se calhar um bocadinho mais tímida um bocadinho mais calada um bocadinho mais apalpar terreno mas depois eu vou descontraindo e vou sendo eu e saio de lá muito mais leve saio de lá muito mais entusiasmo muito mais feliz agora é difícil ainda é mas a cada vez que eu vou isso é importante quando nós vamos ao nosso encontro da Purple Academy o primeiro que tu fizeste eu ia super nervosa apesar de conhecer algumas pessoas eu não conhecia toda a gente pessoalmente mas depois criou-se um ambiente foi tão natural criou-se um ambiente tão bonito e sobretudo porque eu acho que o poder do ambiente é que tu vês que não és a única pessoa a sentir o que estás a sentir e a ter inseguranças e a ter medos e é de género aquelas pessoas podem não ter exatamente as mesmas inseguranças que tu porque tem uma história diferente porque tem gatilhos diferentes porque tem feridas emocionais diferentes portanto elas vão ter outras coisas que a deixam inseguras que já não são as mesmas que a tua mas também também têm quando nós falamos e tu partilhas comigo às vezes coisas do teu processo isso ajuda mais do que tu podes imaginar porque é ok se ela também passa por isto mas está a superar eu também consigo fazer isto se calhar também consigo à minha maneira no meu ritmo respeitando o meu tempo mas se calhar também consigo então isso ajuda-nos a não te sentir que estão sozinhos no nosso no nosso processo você também é humana olha o grupo de Trepoteta Vera também foi outro ambiente aqui está outro ambiente importante então acho que ainda bem que tu colocas nesses ambientes sério a Irina disse aqui que transmite-se uma energia maravilhosa sem dúvida notas e a Ana notas que vivas nesses ambientes permites seres tu e é tão bonito perceber o caminho que está a percorrer para estares lá sem dúvida sem dúvida e é não nos esquecermos do caminho e desses pequenos passos e validar e celebrar que eu lembro-me da primeira vez eu lembro-me que uma vez eu insisti imenso contigo quando tu foste fazer certificação com o Paulo Moreira e quando tu me disseste aquilo deu-me uma desculpa mulher aquilo deu-me uma raiva de ti e tu não tens noção eu sei ela depois envergonhou-me à frente do Paulo Moreira não faz mal contigo presencialmente com ele pronto não, mas já deixe-te conta tu não foste naquele momento não foste a uma a uma a uma certificação que era se calhar com 20 e tal 30 pessoas mas depois foste para o evento dele com o quê? com mil e tal pessoas viste tu tens uma definição da dimensão mas sabes porquê não era a quantidade de pessoas aí era o quê? não era a quantidade de pessoas quando eu estava a fazer certificação o meu medo não era só as pessoas era o medo do julgamento de e se eu não sei alguma coisa? e eu sou psicóloga eu deveria saber se calhar certas coisas e se eu não souber alguma coisa? como se eu tivesse sempre feito a saber tudo quer dizer eu estava ali para aprender era óbvio que eu não sabia tudo mas é esta parte que tem medo esta parte mais vulnerável nossa que acha que eles não veem o seu valor que não vê fica passada são ambientes em que tu tens de refalar contextualizando aqui a Teresa fez uma certificação inteligência emocional com o Paulo Moreira que na minha opinião e acho na tua opinião essa é a maior referência de inteligência emocional aqui em Portugal aquele homem que é uma coisa de incrível espetacular e a Teresa é de Lisboa a certificação foi em Lisboa gente 10 minutos de carro que tu deves viver do sítio onde foi a certificação e ela fez em casa online e quando eu soube que tu ias fazer online de alguma como eu ia fazer online porquê? mas já o seria incrível hoje se calhar talvez eu já conseguisse fazer dar esse passo mas naquela altura não estava pronta para isso era demasiado para mim essa exposição provavelmente ia te causar sofrimento porque uma coisa é nós darmos passos que nós sabemos que nos são desconfortáveis nós precisamos intencionalmente ser a zona do conforto e colocarmos em situações desconfortáveis para criar ali o músculo da autoconfiança mas quando nos causa sofrimento ainda não é para ir por aí e aí eu não estava pronta porque eu ainda precisava de me orgulhar em certas dores minhas em certos eu vou dizer mesmo traumas honestamente da minha infância que eu precisava ainda estou a lidar com eles mas a verdade é que isso mexia muito porque eu sempre fui aquela pessoa que eu não conseguia ver o meu valor eu não conseguia acreditar que era capaz de fazer coisas que eu não era sei lá tão capaz como os outros todos os outros estão em cima de mim e estou cá embaixo então aí era muita comparação era muito só que me atrasse e meu Deus o que é que vocês vão achar se tivéssemos melhor que eu e se calhar eu não estava pronta era muito ainda foi eu não deixei de fazer a certificação porque se há uns tempos atrás eu teria deixado de fazer porque eu nem sequer via coisas que tivessem de latar presencialmente de mesma forma síncrona eu não deixei de fazer eu simplesmente fiz nas condições que naquele momento eu conseguia tolerar isso é tão importante o que estás a dizer porque neste processo de nós sairmos de nós nos expormos é o que a Vera falou aqui exposição e que eu sei que eu preciso me expor e eu sei que eu vou fazer coisas que eu não me sinto ainda muito confiante para fazer e que me deixo desconfortável mas eu posso ir ajustando é do género ok eu sei que isto me causa muito desconforto eu sei que isto me causa ansiedade mas como é que eu posso diminuir este passo e ok não vou fazer se calhar tudo ou um passo enorme mas eu posso diminuir isto pelo menos fazer alguma coisa mas já vou estar assim na minha zona de conforto ok se calhar se fosse hoje se calhar já irias para o inicial porque lá atrás tu fizeste e disse não é assim tão mal se calhar não é assim calas coisas todas eu no último dia para tu vês eu dei outro passo eu no último dia da certificação eu lá ganhei coragem de tirar uma dúvida tipo zero para lá eu tinha aqui uma dúvida com medo de me dizer que Deus vai achar que eu sou uma grande burra que eu não sei lá que eu não sabia tirei eu fui super acessível correu tudo bem não morri fiquei com a minha resposta e fiquei tipo feliz de caramba tu quiseste tu falaste tu conseguiste não morrestes acho que é preciso não se lembrava disso que às vezes a pessoa pensa que o mundo parece que vamos morrer parece não vamos mas parece ok o que é que mais qual foi assim o momento em que tu percebeste que precisavas de fazer coisas diferentes porque tu vinhas de um uma baixa autoconfiança e provavelmente ficaste a reforçar esses comportamentos como nós vamos reforçando as nossas crenças e vamos reforçando e vamos reforçando até que se dá um clique e uma pessoa dizia ok eu preciso de fazer aqui alguma coisa eu preciso de trabalhar isto porque já não está a dar e às vezes vais falar como é que foi para ti às vezes é quando nós percebemos que estamos a perder mais do que aquilo que nós estamos a ganhar eu preciso de fazer aquilo foram vários momentos eu não posso dizer que houve ali um momento que virou a chave e pronto porque eu acho que eu tive várias viradas de chave porque é muito fácil nós entrarmos rapidamente no piloto automático e quando damos conta estamos a reforçar a crença errada outra vez que é aquela crença que nos limita que nós não somos capazes e que isso e aquilo e se nós não prestamos atenção não vai dar certo mas eu diria que tu tens razão eu acho que eu acho que lá está quando eu entrei nesse primeiro programa de desenvolvimento pessoal foi esse o primeiro passo que eu dei e foi porque eu queria ser psicóloga eu estava há um ano parada à procura de estágio profissional e eu tinha que o fazer se queria ser psicóloga criar um negócio próprio não estava em cima da mesa era tipo a minha última opção quando eu descobri que dava para fazer estágio por conta própria mas era a minha última opção mas depois cheguei a um ponto quando eu entrei nesse programa foi caramba eu estou sentada à espera que me dei uma oportunidade porque é que eu não posso criar a mim e fui porque se eu não fizesse isso eu ia continuar à espera foi tipo eu não quero continuar à espera porque eu sinto-me estagnada eu não me sinto realizada eu não estou feliz eu estou a me sentir parada eu não estou a sentir útil tipo faltava qualquer coisa então isso foi tipo o primeiro passo que foi eu preciso de fazer realmente alguma coisa diferente e trabalhar esta questão em mim porque senão eu nunca vou sair dessa e para a torta então eu fui e comecei fiz uma estágio por conta própria no fundo sempre a pensar que ia ter o meu negócio nós conhecemos enquanto tu estavas a fazer a tua estágio ainda não foi exatamente ainda não tinha terminado portanto então foi foi desse processo e depois houve outros momentos sei lá olha quando eu estava nas redes sociais por exemplo eu sinto que por exemplo começar a fazer fazer lives foi porquê porque eu sabia que queria contribuir foi tipo ok eu posso não estar a conseguir produzir contigo de uma forma consistente mas posso aceitar oportunidades que me vão dando e por isso eu também estou aqui porque há um ano que eu não estou praticamente nas redes sociais mas estou a aceitar as oportunidades porque a vida vem-nos fazendo o convite de olharmos para nós de cuidarmos das nossas dores de nos superarmos e sabes no outro dia eu ouvi uma frase que era qualquer coisa assim onde estão os nossos maiores medos é onde vivem os nossos maiores propósitos e as nossas maiores transformações e eu sinto que é muito isto que é aquilo que mais nos mete medo é onde está a nossa maior transformação a nossa maior cura a nossa maior superação e onde está muitas vezes o nosso propósito e é engraçado porque eu sempre tu sabes que eu amo falar do tema da vulnerabilidade por exemplo e isso veio da minha história porque da mesma forma que eu não tenho uma boa relação com a autoconfiança eu também não tinha uma boa relação com a minha vulnerabilidade e esse medo de ser quem eu sou de ser vista de e se eu não tenho valor é isso que me move para ajudar outras pessoas a superarem-se também mas eu também estou a fazer esse meu processo porque se eu não superar esse medo eu não consigo ajudar ninguém se eu não conseguir fazer o meu processo ajudar outras pessoas vai ser muito difícil mas não conseguimos levar ninguém se nós não tivermos a fazer esse caminho também é muito difícil é impossível mas é muito difícil não vamos tão fundo então isso acaba por ser um equilíbrio também porque nós não precisamos ter tudo 100% resolvido para ajudar o outro não é? mas ao mesmo tempo também precisamos de ir fazendo o nosso caminho para ajudar o outro aquele poema que eu até partilhei daquele ai daquele texto do nosso maior medo não é? então há uma parte que eu lembro muitas vezes que é à medida que eu me liberto dos meus próprios medos eu permito que outras pessoas se libertem também e à medida que eu deixo as minhas luzes brilhar automaticamente eu também permito que outras pessoas brilhem então eu vou-me libertar dos meus medos e eu vou permitindo que outras pessoas se divertem também das medos delas porque eu vou vivendo o meu processo eu sei que eu não preciso estar 100% bem e tu hoje tu dizes que não és uma pessoa mega confiante vou fazer aqui a pergunta que a Ana deixou aqui depois quero ver a tua resposta não vais agora parar para a pergunta deixa, olha para mim sim, eu tenho medo de clicar quando destruíste e sair da leste ou seja, tu estás aqui e tu há bocadinho disseste ok, se calhar ainda não sou 100% confiante mas eu posso eu posso aqui contribuir de alguma forma e eu tenho a certeza tu estás a contribuir imenso para mim eu tenho a certeza que estás a contribuir para as pessoas que aqui estão e que ainda vão vir porque o nosso processo ele se salva à medida que nós também vamos partilhando e percebendo que todos uma coisa também muito importante que falaste aqui todos nós estamos a passar pelas nossas lutas internas cada pessoa da sua forma aquilo que se calhar para ti não é um desafio para mim pode ser aquilo que para mim não é um desafio para ti pode ser não é? exatamente e como vai dizer aqui as tuas meias dores são as tuas meias forças sem dúvida sem dúvida isso é espetacular e as perguntas que vão fazer eu já vou responder queres falar de mais algum momento? quem é causado assim olha ah espera não te esqueças não te esqueças do que eu te ias dizer há bocadinho fazes uma coisa importante a questão das lives tu eu não sei se tens noção do quanto me das quem está deste lado pelo menos eu consigo ver porque se fosse a primeira live que nós fizemos tive-te de mandar uma folha assim de tudo aquilo que nós íamos falar e era uma semana antes Petra o que estávamos a falar na live? quais são as histórias? não estás a perceber é que tu deste-me tópicos nós tivemos uma reunião para falar de tópicos e eu ainda pus subtópicos dos tópicos exatamente não é? calma cidade não tem que ser tudo super estruturado hoje que horas é que eu te mandei os tópicos? faltavam 5 minutos para a live faltavam 5 minutos mas é uma coisa a parte ansiosa que há em mim e que tenho necessidade de controle ainda cá está então o que é que eu fiz? eu negociei com ela ok vamos escrever uns tópicos de coisas que tu achas relevante e fiz mas fiz hoje eu fui pensando durante a semana durante estes dias tenho pensado só assim por alto mas não escrevi nada hoje à tarde pronto deixa-me cá escrever porque senão esta partezinha não se cala nós temos que negociar com estas partes nossas já não precisa de ser ali uma de semana antes nem duas semanas antes não nem própria foi ok certo faz stressou-me o ir no flow stressa porque é a sensação de falta de controle não é? bem a insegurança e se eu não souber o que dizer epá mas olha foi de jeito ok escreve-se aqui uns tópicos importantes e depois vais confiar que aquilo que sair é aquilo que for importante e uma coisa que eu acho que é interessante que acho que me tem ajudado muito quer nestas lives quer quando fiz a aula para a Purpose Academy por exemplo ou quando foi a aula para a nossa equipa uma coisa que me ajudou e que é curioso porque acho que foi tua irmã que falou disto até na Encontro da Purpose Academy e eu até escrevi porque ela pus por palavras aquilo que eu estava a fazer sem perceber que estava a fazer que é o que às vezes nós não nos sentimos confiantes porque estamos tão focadas em mostrar que nós fomos capazes aos outros quase como se tivéssemos que provar alguma coisa aos outros que sabemos que conseguimos que somos inteligentes que temos muito conhecimento sei lá o que for e isso faz-nos às vezes querer imagina eu ir para aqui para a live e tentar pôr aqui certas coisas que se calhar não sei explicar bem mas eu tento pôr para parecer bem e o ponto é isto vai me deixar mais insegura ainda mas se eu partir de o meu critério quando eu planeio uma aula ou quando planeio uma live é o que é que tu te sentes segura a falar e segura não é tipo super mega segura porque eu não me sinto super mega segura a falar de nada do que eu falei hoje mas tipo o que é que tu sabes explicar o que é que tu tens vivido no teu processo o que é que tu tu vês os teus clientes viverem no processo de Deus o que é que tu conheces e que te sentes mais segura dentro da insegurança a falar porque quando eu parto daí eu parto de um lugar de verdade eu parto de um lugar de mais segurança e de mais confiança em mim eu não estou tentando ser uma coisa que eu não sou eu estou só a ser e estou a tentar partilhar aquilo que cá está dentro sem buzar sem tentar parecer outra coisa eu vou chegar lá há coisas que se calhar eu podia falar aqui que eu não sei explicar tão bem e eu penso ok, tu faz mal numa próxima live eu já vou saber explicar e eu posso falar sobre isso até lá vou desenvolver essa parte não precisas mais uma vez nós não precisamos técnicas e estratégias somos almas humanas a tocar outras almas e tu és uma alma humana a tocar outra alma humana e aqui alguém já disse que estava apresado de ouvir esta live eu estava apresado de ouvir esta live e também não sabia por isso obrigada obrigada deixa-se aqui ler o comentário da Ana eu super entendo esta necessidade de controle mas já te perguntaste se não tem dentro de ti toda esta entrega o acolhimento as vivências que contribuem para esta maravilha de live e a Irina disse queremos controlar e pôr tudo perfeito e deixamos de parecer naturais deixamos de parecer ser nós aliás uma coisa que me estava a deixar doente enquanto eu estava aqui nas redes sociais era isso eu não conseguia agir sequer mas é uma coisa eu não era aquela pessoa produzia-me esse conteúdo que estava sempre cá que estava a cumprir tudo direito eu nem sequer era essa pessoa mas eu não era essa pessoa porque eu ficava tipo paralisada que é eu quero ser eu eu quero fazer as coisas aquilo que me faz sentido mas eu sinto que não posso ser eu porque é suposto eu fazer de uma outra forma como os outros estão a fazer ou porque não sei o que ou porque não sei quem diz que eu tenho que fazer assim que eu ficava bloqueada eu não agia mas estava-me a deixar doente porque eu não podia ser eu e acho que qualquer ambiente é que nós não podemos ser nós num momento ou no outro vai nos deixar doentes vai nos deixar de confiar a quem nós somos ainda mais não só estou a confiança vai ficar destruída não vamos agir vamos tentar ser outra coisa que nós não somos o que nos vai deixar ainda mais inseguras relativamente a quem nós somos portanto é muito grisinho ok acho que tu ias falar de outro momento não era tu falaste aqui da parte em que em que quiseste fazer o estágio profissional em que percebeste que estavas ali quieta, parada e podias fazer as tuas coisas e foste e agiste falaste aqui da questão dos próprios redes sociais também que foi um ambiente que adoeceu assim de certa forma mas também te permitiu aqui desbloquear no outro sentido não é na parte das lives e tu contribuís não é e tu percebes que podias contribuir e vou responder às perguntas estou a ver todas as perguntas já vamos aqui já me tivemos essa pergunta mas era uma mornada não é da Ana do Yuri e agora da Camila e tem mais uma aqui já vamos responder as perguntas tive assim mais algum outro momento que tu tenhas recebido quando criei a mentoria com a Diana com a nossa Diana Vieira é verdade já acho que ela também falou aqui da mentoria algo pronto não dei conta o que foi lá está que foi um projeto que começou por sermos nós as três depois ficámos só eu e a dia e foi um desafio muito grande para mim foi mesmo um sair da zona de conforto gigantesco gigantesco porque eu nunca tinha feito nada assim quando eu falo de uma pessoa que fazia aqui uma live ou outra mas assim isso é uma coisa dar uma live já é qualquer coisa de repente ter um grupo dar aulas quem era eu para ser a mentora o processo que tu colocadas no teu instagram que eu sei que tu fizeste isso com a Ana psicóloga mentora como assim ainda me faz com isto é uma parte da mentora tá porque eu ainda assim estou a dizer um bocadinho tipo eu não sei se a senhora sim mas foi foi um grande desafio foi ela que me tirou muito da zona de conforto aliás eu acho que tirou as duas acho que a Diana também foi sair da zona de conforto para ela embora ela eu acho que ela tem mais experiência destas coisas do que eu mas eu vou ter mais tempo nessas ananças e já tenho feito algumas aulas e tudo mais para outras pessoas mas foi um desafio que eu acho que por um lado foi o mostrar ok tu és capaz tu conseguiste fazer algo mesmo com medo mesmo não te sentindo super segura mesmo não sabendo muito bem o que é que tu estavas a fazer porque a verdade é que eu não sabia muito bem o que eu gostava a fazer eu estava só a ir nem um pouco de presente teve uma coisa mega importante que tu me disseste e tu estavas a falar e eu estava aqui a pensar este projeto começou com nós as tuas ficaram vocês as duas e eu se calhar só fui convidada para esse projeto inicialmente para te colocar lá não sei está bem sim até por uma altura eu tenho falado com não já falava eu falei com depois porque ela depois da nossa live ela convidou-me para fazer uma live com ela foi possível para começar a falar com ela mas depois surgiu essa sim é só para isso e eu lembro-me muitas vezes que tu disseste eu não sei o que eu estou aqui a fazer mas eu que me confio em vocês eu vou sim é muito a voz disso é muito a voz disso sobre limites e sobre ok se calhar posso às vezes estar a dar um passinho maior que a perna e quando nós fizemos a segunda mentoria nós fizemos duas turmas ao mesmo tempo da mentoria avançada e da mentoria e da segunda mentoria e ainda que eu não me arrependa porque foi importante e nós contribuímos com certeza para a vida daquelas pessoas mas eu sei que eu aí dei um passinho um bocadinho maior que a perna e dei um passinho maior que a perna que eu percebi que ok calma tu se calhar precisavas um pouquinho mais de tempo para processar a primeira experiência se calhar precisavas de respirar a fundo mas está tudo certo porque foi uma experiência que me trouxe mais autoconhecimento sobre os meus valores e no processo foi o que acabou por sabes contribuiu para eu mergulhar um pouquinho mais em mim e perceber que precisava de cuidar mais desta confiança em mim também então foi ali também um reforço mais um ponto de viragem de ok se calhar você não está totalmente sólido tens que reforçar um pouquinho mais aqui então foi positivo eu acho que a vida é isso nós vamos dando passos vamos percebendo ok isto faz-me sentido vou continuar isto ocupa muito bem deixa-me fazer de uma próxima vez uma próxima vez para ir com uma diferença diferente lá está faríamos coisas diferentes e está tudo certo estamos aprendendo e vamos confiando estamos aprendendo e vamos confiando é confiar que nós somos capazes de lidar com as coisas apesar das coisas não me querem 100% mais é a notícia é uma coisa importante de pessoas que nos motivam a dar aqueles empurrões bons e sabes que lá está aquilo que eu disse do poder dos ambientes eu acho que às vezes nós precisamos assim é um bocadinho um equilíbrio nós não podemos depender do empurrão não podemos depender da validação e da aprovação do outro porque às tantas assim a nossa autoconfiança também é um bocadinho frágil se está sendo dependente do que vem do exterior mas há momentos em que nós precisamos que alguém confie mais em nós do que nós sem dúvida há momentos que nós não precisamos em nós e que nós precisamos que alguém nos diga mas eu acredito sabes que tu foste uma dessas pessoas para mim e tu para mim olha isto é recíproco eu sempre que estou a falar sobre o processo de ter criado a minha mentoria eu falo de ti tu estás nas minhas apresentações está lá uma foto tua quando eu falo sempre que me falam sempre que me chamam para falar sobre o propósito ainda não na semana passada dei uma aula sobre o propósito para um evento online para mais de 60 pessoas a tua cara estava lá porque tu foste aquela que me fez ver que eu conseguia contribuir falando sobre o propósito eu lembro de dezembro de 2021 primeira vez que nós nos conhecemos centro comercial do Colom Colom e foi naquele dia e foste tu e foste tu por isso sim às vezes é preciso pessoas que veem em nós coisas que nós vivemos em nós e nós damos espaço em cima disso e vamos confiando e vamos fazendo o nosso caminho todos nós vamos contribuir na vida uns dos outros eu contribuí também Linda olha vou aqui recuperar uma pergunta da Ana dizes que não reconhecias o teu valor lá atrás e hoje consegues reconhecer o teu processo às vezes pode ser difícil reconhecer as nossas conquistas já consegues fazer isso hoje? Oi mas eu acho que aquilo que eu disse há bocado responde um bocadinho quando eu disse que eu estava a ter uma crise essencial com esta live a pensar quem sou eu para falar sobre este tema que é do género já reconheço mais eu não posso dizer que não mas tenho momentos em que às vezes me esqueço e preciso que alguém me relembre foi o que aconteceu dessa vez a ter essa minha amiga a dizer-me sim mas tu não confiaste nada em ti que não estavas a arriscar a fazer certas coisas que são difíceis então é do género sim eu confio mais eu já consigo ver mais o meu valor mas não deixei de ter momentos em que às vezes é que poças eu acho que tenho valor em mim eu não sei o que é que eu estou a fazer não sei qual é o que é o que é que eu tenho para contribuir tenho esses momentos mas não é só esses momentos e já consigo ver mais o meu valor porque antes eu não via de todo às vezes a evolução é esta às vezes estamos à espera que lá está que a autoconfiança seja de repente eu vejo o meu valor eu sou incrível eu sou maravilhosa não às vezes a evolução não é linear é mesmo com alto e baixo o choque é do género agora eu já não estou no mesmo nível que eu estava no início agora estou aqui e antes estava aqui ainda tenho os meus altos e baixos mas mesmo o meu baixo já não é igual ao meu baixo de antes porque antes estava sempre em baixo sempre sem ver o meu valor estava sempre achando que eu não era capaz e isso fazia com que eu não agisse não arriscava porque porquê se eu não tenho valor porquê se eu não tenho nada para contribuir eu vou fazer o quê então eu não estava a dar a possibilidade a mim de ver que eu conseguia mais então acho que é acho que é muito isto é esse equilíbrio bom tenho aqui uma pergunta que esta pergunta já foi muito respondida ao longo da live e as pessoas que nos rodeiam causam impacto total problemas ambientes positivos vamos ver uma coisa nós falamos aqui muito ambiente positivo mas há ambientes que não são positivos há ambientes que nos destroem e eu já tive ambientes desses e esses ambientes deixamos doentes nós precisamos aprender a reconhecê-los e não é fácil sair deles às vezes por várias razões mas é necessário e às vezes não conseguimos sair deles é pelo limite é pelo limite e outra pergunta não sei se possível é esta pergunta qual é o momento para nos sentirmos confiantes não sei se possível é esta pergunta não sei não há um momento para nos sentirmos confiantes confiança constrói-se portanto não há um momento certo para sentirmos confiantes até porque não controlo mas tu constrói dessa confiança vais nutrindo essa confiança eu acho que a mensagem principal é mesmo essa não sei se percebem a pergunta de momentos em que ok, já me sinto confiante não há se for isso não há não há uma merda às vezes nós sentimos confiante em certas coisas mas não em outras uma coisa voltei uma coisa que eu posso dizer é que eu hoje me sinto confiante eu sinto-me confiante na minha identidade e na minha insinção isso eu acredito em quem eu sou e que apesar de aquilo que acontecer eu tenho uma estrutura para me manter porque também tenho as pessoas certas à minha volta que me sustentam ao longo do processo mas há algumas coisas que eu ainda não me sinto confiante para fazer não sinto-me confiante para fazer outras isto é mesmo uma constroção é uma constroção é uma constroção aqui a Ana também disse a Teresa também foi uma dessas pessoas para mim na altura fiquei muito indignada e perguntei o que ela viu em mim mas depois eu entendi mais tarde viste o conto que eu contribuis para a vida das pessoas e olha eu acho que olha espera aqui também conheci a Teresa no Colombo eu acho que eu e o Colombo tem uma relação não é só porque está perto da minha casa é só quem quiser conhecer a Teresa sente-me o comercial do Colombo e aqui a Cristina muitos parabéns às vezes pela iniciativa Teresa Prima com orgulho um tema super um tema super interessante para abordar temos que criar mecanismos para acreditarmos em nós nem sempre é fácil a tua prima disse aqui uma coisa mega importante temos que criar mecanismos para acreditarmos em nós ou seja as coisas não vão acontecer por acaso é e eu identifico muito com o teu processo e que é houve um momento em que tu percebeste ok esta autoconfiança já não está já não está a funcionar eu quero fazer outras coisas e esta falta da autoconfiança esta falta da autoconfiança está-me aqui a bloquear é preciso fazer alguma coisa relativamente a isto deixa-me criar mecanismos para eu conseguir ultrapassar isto é quando nós percebemos que lá está estamos a perder mais do que a ganhar ao menos na nossa vida em que nós ganhamos mais em ficar na sombra não, tipo eu estou no meu conforto eu estou no meu cantinho está tudo bem não quero nada está tudo ok mas quando nós percebemos que estamos a perder podemos ganhar mais já não está a funcionar já estou a perder demasiado e estou a perder aquilo que eu tanto quero ganhar são os meus sonhos os meus objetivos os passos que eu gostaria de dar isso é é perceber que às vezes chega um momento em que não dá mais alguém aqui falou já não acho que muito tanto perdi o comentário que tem medo ok Dilma não gosto muito de fazer lábios porque acho que gesticulo muito os lábios e se retém muito a atenção minha querida provavelmente é uma perspectiva que tu tens e se formos aqui falar sobre feridas emocionais que atingem a nossa autoestima a nossa autoconfiança nós saímos aqui às 22 se sairmos mas isto provavelmente às vezes são coisas que nós ouvimos alguém a dizer lá atrás e que nós acabamos por reter aquilo e criamos uma crença relativamente a nós próprios começamos a pensar coisas sobre nós que alguém nos disse lá atrás eu lembro-me quando era miúda eu falava 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 pelos cotovelos eu não parava quieta cheguei à escola eu já contei isto em alguma live ou num post cheguei à escola Petra faladora Petra tem boas notas mas é faladora Petra faladora Petra faladora Petra tem que falar menos Petra tem que falar menos o que aconteceu? Petra calou-se anulaste essa parte sim essa tua característica porque não era aceito de alguma forma então agora lá está ela agora tem medo mas agora quando isso nos acontece nós começamos a anular partes nossas que em algum momento nós percebemos se calhar isto não é tão bem aceito se calhar não vou ser amada se calhar vou ser rejeitada o que nós fazemos começamos a anular essas partes e tentar ser outra coisa e depois temos sempre medo e se notam esta minha insegurança e se notam que eu estou mas a questão é às vezes isto é uma coisa que tu vês em ti mas que os outros não vêem em ti é uma coisa tipo eu por exemplo quando eu faço as lives às vezes tenho pessoas que me dizem ah mas tu pareces super à vontade e super confiante sim é só isso estou por dentro estou a morrer eu sou capaz de estar com as mãos a tremer no início da live por exemplo vocês não veem a menos que eu sei lá vocês mandam aqui à frente mas sei lá tipo ou que eu por exemplo sou branquinha eu fico vermelha fico mas calhar a pessoa está focada naquilo que eu estou a dizer se nós pensarmos nisso que é quando eu vejo lives eu estou focada que a pessoa gesticula que a pessoa fica vermelha que a pessoa treme das mãos que a pessoa gagueja que a pessoa ou eu estou focada naquilo que ela está a dizer se me fizer sentido e eu fico a ouvir porque me faz sentido e que está a ressaltar comigo mega mega então exato é esse ponto que tu falaste e eu nem me lembro de outro ponto que é esse ponto também que é importante caso que aquilo que nós pensamos que as pessoas estão a observar em nós ninguém está a dar conta ninguém está a ver só nós ela está se eu vejo aqui uma borbulha eu penso e uma vez eu estou a sentir a ver a minha borbulha não sou eu que estou a ver a minha borbulha ninguém quer saber a minha borbulha ninguém quer saber a minha borbulha sou eu estes pessoas estes pessoas estes pessoas fiquem para um grupo estiveram com um grupo e acharem ai não olha por exemplo ir ao ginásio é super comum ai eu não vou ao ginásio porque os outros vão ficar a olhar para mim o que é que vão achar gente está toda a gente focada no seu exercício e quanto muito toda a gente ou a maior parte das pessoas a pensar e quem é que vai olhar para mim o que é que vão achar de mim e quem é que vai olhar para mim o que é que vão achar de mim nem está a olhar para ti ninguém e a segunda coisa é que às vezes aquilo que tu que tu pensas mal sobre ti e que tu deixas de fazer coisas por causa disso pode estar a inspirar a outra pessoa que tem essa mesma característica que tu não é? às vezes também tenho receito e pô não sei o que quando desconto ainda às vezes falar e tal e tal às vezes há pessoas que têm a mesma característica do que eu e vou dizer iiii agora já vou dizer que eu posso inspirar alguém isso também não é? exatamente tem a mesma característica que tu então é just do it mas lá está muito também aquilo que tu falaste aqui na live porque às vezes não tens que fazer como aqui a Dilma estava a falar não gosto de fazer live porque acho que gesticulo muito os lives e isso retém muita atenção faz uma reunião numa sala com três amigas com três pessoas e vê como é que tu te sentes e depois aumentas um bocadinho faz primeiro como se tu te sentes confortáveis e até que ponto é que tu fazes realmente exatamente e pergunta pergunta também às outras pessoas pede a opinião porque feedback porque às vezes nós temos aquela noção que nós fazemos muito uma coisa e depois nada disso e às vezes a pessoa fica mais contente também para tirar essa tal pensamento que ela tem sobre ela para tirar isso da cabeça deixa eu ver aqui banhando em letras ela disse uma coisa que eu falei eu me sinto confiante na vida académica e isso fez-me pensar uma coisa que às vezes eu faço em consulta que é às vezes as pessoas chegam e dizem ah eu não sou confiante mas não és mesmo não não sou ok então diz-me uma coisa que tu até sintas segurança a fazer que se o faças naturalmente na tua vida do teu dia-a-dia pode ser uma coisa super básica pode ser cozinhar não importa porque nós às vezes temos que nos questionar também não é só onde é que eu não me sinto confiante e onde é que eu me sinto confiante ou um pouquinho mais confiante onde é que eu me sinto um pouquinho mais confiante que coisas na minha vida que eu faço e até sinto é natural para mim é seguro eu sinto segurança a fazê-lo eu não me sinto insegura ou tão insegura a fazê-lo porque nós também precisamos nos lembrar disso há coisas em que nós até nos sentimos confiantes e nem nos apercebemos que é confiança porque estamos focadas nas outras coisas em que nós não nos sentimos confiantes em ter que liberar isto e perceber que vou ter segurança daqui e aqui precisar desenvolver a minha confiança mas calhar aqui eu até consigo sentir-me mais confiante aqui então podes construir um bocadinho pode ser que é um exercício interessante muito interessante muito interessante mesmo e temos aqui a chegada para a nossa live e para finalizar qual é a sugestão ou o consultório que tu darias a alguém que quer trabalhar a sua autoconfiança que não é confiante hoje e que se calhar pensa que tem que ter toda a confiança do mundo para fazer alguma coisa como é que a pessoa pode entrar aqui neste processo qual é a sua mensagem final que gostarias de dar começar de onde está com o que tem mas começar com o que é possível com as condições que tiver com aquilo que for possível mesmo com o medo não esperem que o medo vá embora ou que o desconforto vá embora acreditei muitas vezes apanho-me com esta armadilha de isso é desconfortável se calhar não é para mim se calhar não vou se calhar é melhor não ir não o desconforto faz parte do caminho nós temos que aprender a dar-lhe a mão e ir com ele eu gosto como se estivéssemos olha uma criança não sei imaginem uma versão vossa criança que está cheia de medo está apavorada com aquilo não 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 e dizer que não a querem ouvir não peguem nela falem com esse medo com essa criança que está com medo nem cola mas depois acarrem na mão bora lá experimentar um pequeno passinho e depois outro e depois outro nós temos que enganar o nosso cérebro em vez de pensar no bolo todo tipo eu vou fazer uma live não ok que temas é que eu gostava de falar numa live e depois é ok vou começar a escrever tópicos sobre dentro desse desse tema e depois eu faço uma live sim um micro 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 passo sim e nós nós ficamos não eu devia fazer aquilo daquela forma não eu devia fazer aquilo daquela forma eu devia fazer agora fazer uma live com isto tipo aquilo e todos aqueles conhecimentos não faz com o que tens agora isso é muito bom e é um processo ai olha obrigada obrigada por esta live obrigada e polícia olha Daniela disse aqui acolhe a criança mas vive a adulta olha gostei muito dessa frase isso mesmo e tu trabalhas muito com criança interior e iClive top talvez estás mais que pronta para mais lives amém ao vivo em breve e eu vou estar com outra vez contigo deste mês não é no Instagram da Purpose Academy vamos estar lá no dia 30 30 de Abril acho que no dia 30 de Abril vamos ter a nossa conversa com propósito sobre outro tema vamos falar sobre criança interior que é assim outro tema que eu amo a Teresa ouvir falar e que com certeza vai aqui agregar ainda mais então quem não acompanha sigam a Teresa gente sigam a Teresa porque ela apesar de não estar ativa nos vídeos sociais nós vamos assim quando ela vai lá e está então sigam a Teresa e a live dia 30 vai ser lá no Instagram da Purpose Academy com a Teresa e obrigada obrigada por terem estado aqui a próxima live aqui no perfil em que eu vou estar a fazer com uma convidada vai ser dia 18 isto porque ainda me vão ver em outras lives eu acho que tenho uma live amanhã tenho uma live para a semana com outras pessoas mas em que eu vou estar aqui com uma filtrinha a receber as minhas lindas e maravilhosas psicólogas e colegas vai ser no dia 10 de Abril que eu vou estar aqui com a Bárbara que é outra pessoa fantástica da nossa equipa vamos estar aqui a falar sobre outro tema então o meu objetivo também é que vocês conheçam as pessoas que trabalham comigo as pessoas em quem eu confio as pessoas que chegam até mim e que elas percebam o fantástico potencial que elas têm e quem quiser começar a fazer acompanhamento muitas vezes vocês não vão fazer comigo 99% das vezes não vai ser comigo mas vai ser com estas pessoas em quem eu confio porque eu sei que elas têm as competências técnicas mas que também são uma alma humana a tocar outra alma humana então acompanhem estejam aqui obrigada a todas as pessoas que assistiram e se vocês veem que esta live pode ajudar alguém vocês hoje podem ajudar essa pessoa a live vai ficar sauda vai ficar no meu profil vai ficar no profil da empresa enviem para alguém que vocês sabem que pode ajudar porque eu tenho a certeza que se vocês ficaram aqui até agora é porque esta live contribuiu de alguma forma às vezes nós vemos pessoas ao nosso lado que estão a sofrer porque não confiam nelas e alguma coisa que foi falada aqui pode tocar essas pessoas e pode ajudá-las a dar algum ponto a pé de arranco no seu próprio processo então partilhem com alguém e vamos espalhar a mensagem que temos medo mas vamos com medo e a vida é um processo e mais do que acreditar em coisas precisamos de acreditar em quem nós somos por isso muito obrigada ai meu Deus vou chorar assim não chores Bárbara olha se tivesse que chorar chorar agora porque dia 18 não vais chorar de certeza na live não vai chorar dia 18 vai ser incrível dia 18 vai ser incrível obrigada um beijinho continuam-se uma última semana e obrigada beijinho grande tchau tchau tudo bem